Psycho é um guerreiro velho, o único youtuber que fez Security Bridge entrar no Salvatore React Parabéns para o Psycho Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal A luz está mó torta, vei Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago-vos aqui o Psycho jogando Five Nights at Freddy's Security Bridge Tô curioso para ver o Psycho jogando, temos aqui 9 minutinhos de Psycho Security Bridge, não quero falar sobre o jogo, portanto vamos só ver a gameplay Eu não quero realmente falar porque é complicado a fanbase de FNAF, né? Se bem que eu já respondi uma pergunta sobre Security Bridge no Salvatore Responde Portanto é só procurar aí, Salvatore Responde, vai lá e tá lá uma pergunta sobre Security Bridge Mas é isso gente, vamos lá para Psycho, vídeo original na descrição, deixem like lá Deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar no botão que não é inscrito Deixa um bocado a tela e carrega e inscrever-se, let's go Esse FNAF novo tá meio estranho, Psycho, 3, 2, 1, play Tô aqui no Five Nights at Freddy's Security Bridge Opa É o jogo novo do Five Nights at Freddy's, eu só joguei o primeiro e eu não consegui passar da segunda noite Aí eu já play aqui para o último que saiu e foda-se Cara, como assim só jogou o primeiro, velho? E por que a qualidade do vídeo tá tão bosta? É do meu vídeo ou é do vídeo original? Tá, vamos lá Não, é do vídeo original mesmo Jogando Ah, já tá normal, ok, era só 2 segundos O jogo... Como assim só jogou o primeiro, Psycho? What the fuck? Você tenta jogar os outros, velho Joga o 2, que é muito bom Joga o 3, é legal também E joga o 4 Eu não consegui ler mais nada Olha só quem são eles Eita, ai que gostoso Ai que lindo Virou furry o Psycho Ô bicha fe... Ai meu Deus, que coisa horrível Mata essa porra, que coisa horrível Eita, Psycho, calma Meu Deus do céu Eu sou o Freddy Você é o Freddy Aí Ai meu Deus do céu Que coisa linda Botei uma legenda bem grandona Eita, eu botei grande demais Não, tá legal, tá legal Essa legenda, velho Eu tô nem prestando atenção na história, mano Só sei que o menino saiu de dentro da barriga Não cabe nem fudendo Como que cabe o menino aí? Eita, ele ouviu o footstep Ele ouviu o footstep Ah, é o guarda Ah, é a mina lá, né Aquela aí é a guarda É o guarda Ele vai me dar um Um relógio Pau no seu cu Uau Que coisa Sessão de salvamento Não para de salvar Vem cá, aperto o E Vamos lá, olha o bichinho andando Olha o bichinho andando Quem que tá aqui? Ai, meu Deus É a coisa horrível É feia, né Bicha feia É a Roxy Nossa, psycho Você não parou Meu Deus, que coisa horrível Mano, tem cena ali Sua cauda ali Não é assim tão feia Ainda ela tava falando isso pra ela mesmo Mas não é É feia É estúpida Ai, tá vermelho Caralho Deve ser por ali, né, gente Ai, pior que é mesmo Me fudir O jogo em termos de gráfico Propriamente dito O gráfico visual Tá bom Tá bom Em termos de gráfico Não em termos de animação Só tô falando do gráfico Porra, essa aqui Por que que tá pegando um Tá pegando fogo, bicho Ai, porra Voou um negócio desse no meu zóio No meu zóio Ó Por que que tá mandando esse solo? Tá alguém mandando um solzão Caralho Ai, meu Deus É a bicha É a coisa ali do É a boneca ali A periquita A periquita Vem daqui Ó Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ó a cara dela Caralho Ela é de boa, vai A periquita é de boa A periquita é de boa, velho Você tá sendo injusto com a periquita Aquela raposa Pelo amor de Jesus Cristo Mano, por que que teve que aparecer Essa legenda desse Ah, não é não Aquela é outra Ah, aquela que tá aparecendo ali É outra A raposa é uma E a periquita é outra Ok Desse jeito Todas as falas dele Em uma legenda No meio da tela Ó os bichos aqui, ó Ó Soldados Soldados tão grandes Os antigos, normal Tô vendo os barulhos Mas... Os normal, exato Os normal Deixa eu ver pra... Eita porra Que isso? Esse bicho virou É impressão minha Ai, porra Esses bichos tão me olhando, mano Então Ó, tá Foi A gente tava prestando atenção na história Ó os lixos Que coisa bonitinho Ó, o lixo é bonitinho Ah, que bonitinho esses bichos Realmente o lixo é bonitinho Ou seja, a coisa bonita Menos esse aqui Esse aqui é horrível Eu tô abaixado O do Freddy era bonito Já tô Por isso que tava indo tão devagar, mano Eu tava correndo Você tava abaixado Abaixado ainda Ai, caralho Ai, meu Deus Olha o Freddy Ih, mano Tá meio estranho, ó Desculpa aí Missão, encontre o... É, realmente é estranho Botão, liberte o Freddy da sala dele Mas aquilo é o Freddy principal É aquilo? Ele Ué Beleza Olha estas imagens, velho O que é o Freddy? O que é o Freddy? Ué Eu sinto... Eu, eu, eu... Eita, porra Espera, calma, gente Tá tudo bem Ok Eu jogando... Se eu jogasse Security Breach Eu ia sentir-me, sei lá Um cara que se formou Faz 20 anos Voltando na escola E vendo como é que tá a escola Hoje em dia Seria mais ou menos assim Será que eu encontrei o botão E não libertei ele? Ah, ele falou que eu vou precisar de um passe de foto Ok Balcão de Conevin... Seria uma boa ideia dublarem o jogo, não é? Eu acho que seria legal Principalmente no Brasil Que tem uma dublagem muito boa, muito forte Dublar o jogo seria legal Conevinência? Sabia que esse jogo ia ser de puzzle Eita, porra Ah, eu vou entrar aqui mesmo Entrou, porra Ali, ó Um Free Photo Pass ali Eu quero isso aqui mesmo De graça tem gestão na testa De graça tem gestão na testa Eu tô... Eu tô... Eu quero ir ali, mano É um ônibus Mas tá muito... Cara, tá muito escuro Escuro, então não vou não Ok, eu pensava que era eu que tava vendo escuro Porque eu tô com o olho tapado quase Eita, porra Tá bom Ei, deixa eu entrar no teu espelho Deixa eu entrar no teu espelho Que coisa horrível de se falar Entre na minha cavidade peitoral Então quando eu tô dentro do Fred Eu fico meio que invencível Nossa, onde que cabe esse menino aí dentro? Não cabe em lado nenhum Dentro? Olha aqui, mano Ele é... Você nem existe? Ele não é tão pequeno, não Olha, ele bate aqui, ó Ah, é verdade, sim Mano, não dá pra... Não cabe Mas enfim É só mais uma coisa Tô aqui, não faz sentido Aqui, ó Do lado do Fred, hein Aqui, ó No braço dele aqui, ó Ó Como que esse porra vai entrar nesse buraco Que o... Um rama este cabe? Tô nesse serviço Só se ficar em pé, não sai Só pé no Steph E mesmo ficando em pé, não... Ó, aqui Eu consigo abrir O Fred é considerado um Steph Ele não é um brinquedo Hum Ele não é um boneco Ele é Steph, mano Essa bateria aí que tá me dando agonia, mano Essa porra acaba Se eu ficar só dentro dele aqui Fazendo porra nenhuma Esse negócio vai acabar também? Ah, pois Eita, merda Deu umas travadas É porque tem um... Deu umas travadas Não mais aqui Ó, eu falei que tinha um diabo Ah Porra, é isso aí, doido Levou um susto, foi? Não Olha, ele falou que... Eu não ouvi Se a gente for achado, eu tô de boa com ele É Ah, não se preocupe, Gregory Mesmo se for um giro, você tá seguro comigo Ela nunca ia suspeitar que robôs estranham andando sozinho Sem ninguém controlando No meu tempo, o Fred era assustador Mas algo está errado Nossa, eu não consigo calar-me, velho Cala a boca, Ricardo Meu Deus Faz um react sem ser polémico, caralho Meu Deus Não consigo fazer... Reagir a um videozinho de boa Sem ficar falando... Coisinha para irritar os... Os FNAFers Não fique puto comigo, tá? Você que gostou do Security Breach E você da nova geração de FNAF Que gosta do... Como é que se chama? Sister Location para a frente Não fique puto comigo, tá? Mas também se ficar vai ser banido Como assim, ó, Fred? Eu estou bem, eu estou bem Que porra é essa, Fred? Ele saiu correndo sozinho, mano Ele é maluco Tu é louco? Tu é louco? O cara puto com o Freddy Tu é louco? No máximo eu estou com dor de ouvido Deixa eu ver Entra... Meu... Tá, tá, tá Meu Deus do céu Eita porra Gostosa É, ô Não conhece esse negócio chamado pandemia, não? Fred, idiota Ô, ô Vai embora, ô Vou nessa Dá um... Ok Pescotapa nessa menina Ah, machista Ops Porra, essa voz do menino Eu pensei que tinha sido Da... Da mulher lá A voz desse menino É só a voz de uma menina Daí eu fiquei confuso pra caralho Pensei que era a menina que tinha falado Que ela ainda estava aí Mas ainda bem que o Fred falou Que ele é muito inteligente O que é que tu quer... O Fred está falando pra porra Eu queria aqui, porra Tu não queria cuidar da minha dor de dente Sei lá Que tu queria fazer, porra Não, então... Peraí, de onde que ela veio? Ela veio daqui? Provavelmente, sim Ela fechou isso aqui com as correntes Antes de sair? Que rápida Ó É só mais uma coisa que não fechou Porra, é essa? Cadê o car... É pouco energia, Cycle Carregador, mano O Fred está sem energia Porra, mano Esse Fred é um desgraçado 10% Os últimos 15% ali 10% da bateria Pra ser que dura mais Que é pra quando tu está Nas dificuldades, assim Aí esse porra Chega em dois palitinhos Vai no último E descarrega Em cinco segundos Não, beleza Não, beleza Tá de boa Não, mano De boa, de boa Não precisa ser tão dramático, não Tá de boa Vou salvar aqui Ai, caralho Mano, ele dá uns... Ele entrou no negócio ali, velho Ele dá uns passos muito altos, mano Eu levei uns... É verdade, porra Você sequer é um bicho correndo atrás de mim Até agora eu só levei susto dele Ele é do bem É, é Ele é do bem? Mas é do bem mesmo? É estranho, ó É do bem mesmo? É sério que meteram o Freddy do bem? Que pariu Já carregou, não? Tem um fast charge Por indução É que carrega aí Não tô vendo nenhum cabo Fala que... Tecnologia Porra de um robô que anda sozinho Fala Tem consciência E a tecnologia que me impressiona É o carregamento por indução De um tubo gigantesco, hein? Exatamente Mas também é impressionante Vim que eu peguei ele Eu só peguei o negócio no chão E foda-se Que diabo é isso, velho? É Chico Ai, meu Deus É o Chico É o Chico Os objetos extraem os bots Não sejam vistos Ai, meu Deus É o Chico, gente Tá, tudo bem Abaixada O que que tem pra derrubar aqui, mano? Ai Ai, demônio Mano, que... Espera, pô E esta é a suportação Não tinha um sequer? O que que tem pra derrubar aqui, mano? Ai Ai, demônio Mano, que susto, velho Eu pensei que ela ia me assustar assim Do nada Ah, tem uns baldes aqui Não, sou estúpida Porra, tem que dar um susto com essa Aqui, ó Boa, ela agora vai por aí Que povo é Avança, avança Peraí, pressione o contra Pra se agachar O contra o azul significa Que o bot está procurando você E o vermelho significa Que o bot está procurando você E o vermelho significa que você foi encontrado Caralho, do nada começou a mandar um espanhol Porra, mano Eu não tô vendo Eu também não tô vendo nada, velho Ainda por cima tem um olho com uma lente escura Não tô vendo buceta Era bom sinal se tivesse fazendo buceta Mano, qual o sentido de tu tá agachado Tipo, assim Eu também não tô entendendo porque você tá agachado Moral Aí tu vai lá e fecha a porta com toda a força do mundo Tá me ensinando a correr Eu vou ter que correr, né? E só Que que foi isso aqui? Para de clamar, sai Quando ninguém te aguenta Tá me ensinando a correr Eu vou ter que correr, né? E só agora, né? A esse ponto do jogo Me ensinar a correr Ai, caralho Eu tô levando o susto das portas já Tem um save aqui, eu tô fudido Hum, porra Ai, caralho Jacara filha da Pum Pá a direita aqui Eu não entendi É suposto fugir dele? Ai, eu não posso correr Ai, mano, eu tô ouvindo muito o passo É, eu também O passo Ai, job Ai, meu Deus É engraçado que quando você tá olhando pra frente E ouvindo os passos Isso dá medo Mas quando você olha para os bichos Não dá medo nenhum Porque Porque Pá a direita Ai, caralho Porque Né Tá bom, então Né Tá bom, então Ai, meu Deus É o próprio playtime Esse é muito melhor Dizia jogar mais próprio playtime Ai, porra, consegui Ai, achei o... Ai, isso é aí que... Ai, vou... É aí que fecha as portas E tem de aguentar até às 6 da manhã As portas foram projetadas Para manter nosso pessoal de segurança Altamente treinado A salvo com... Com caso de emergência Desde que as portas fiquem fechadas Que agora é Five Nights at Freddy's Agora... Que é que você falou, Psycho? Ai, vou... Que agora é Five Nights at Freddy's Agora é Five Nights at Freddy's Muito bem, Psycho É isso aí Olha esse porra batendo aí Sai daí, ou... Ah, tá Agora eu posso ver as câmeras Que interessante, Fred Ah, daqui eu puto batendo na minha câmera Não é câmera não Ah, pera Eu tenho que mudar Para eu saber por onde fugir Como é que eu sei Por onde que eu fujo? Não tô conseguindo... Por mim ficava aí até às 6 da manhã Não tem hora Não tem hora, né? Vou localizar aqui Eu vou na louca, mano Tô entendendo mais... É que o cenário tá legal O cenário tá legal O shopping em geral tá legal Só que os bichos realmente É impressionante Nada nenhuma Você tá agachado, Psycho É suposto que tá agachado? Precisa de câmera Cuidado aí Como é que ela não ouviu isso? Corre, porra! Ai, foda-se Só corri, mano É... Este cenário aqui tá muito legal Eu já tinha falado Quando eu tinha visto Eita, porra Tão fechando tudo Porra, mano A história... Eu não tava preso ainda Eu podia ter saído esse tempo inteiro Por que que... Por que que eu fui salvar o Freddy? Por que que eu fui fazer... Por que que eu não tentei fugir só? Ah, vai abrir seis da manhã Ai, que conveniente Ai, que conveniente O que é, mano? Ó, tá a f... Ai! Spawnou do meu lado Essa porra! Eu quero doce não Filha da puta! Ah, me mata logo, vai Nem sabia É essa... É essa a vontade, né? Saigo É me mata logo, vai Desgraça Voltou Ah, esse porra tá aqui já Vai, me... X9, desgraçado X9 Passa da foto pra liberar o Freddy Eu não tenho mais o que fazer Acabou todos os meus objetivos de vida Tinha um negócio aqui pra eu coletar Caralho! Ó, eu salvei o jogo Se esse vídeo for bem Talvez eu traga mais É isso aí Falou-se O vídeo tem que bater no mínimo 50 bilhões A periquita de boa É isso aí, gente Espero que tenham gostado da minha reação Não vou terminar o vídeo aqui Sobre o vídeo Adorei o Psycho, não é? Eu reagi por causa do Psycho O Psycho é sempre muito legal ver aqui Não venham dizer Ai, Salvatore está reagindo a um vídeo Que ele não gostou Eu gostei do vídeo Gostei do Psycho E é isso É isso que eu tenho que fazer Eu sou o Salvatore Estou aqui para reagir a vídeos E eu gostei do vídeo É só isso que eu vou falar Não vou falar sobre o jogo, não Vou jogar o meu Pokémon agora Para o Salvatore Games Que é a melhor coisa que eu faço Vídeo original na descrição Deixem o like lá Deixem o like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até à próxima Tchau